Fala estudante, tudo jóia? Quanto tempo, não é? Então, agora nesse vídeo aqui eu tô inaugurando a primeira temporada do Autodidata Responde. Nesse quadro aqui do canal eu vou mostrar pra você formas super práticas, formas de como realmente ir lá em detalhes e resolver o seu problema, ok? No vídeo número 1, o problema que eu tô tentando te ajudar a resolver é a falta da disciplina. Uma explicação aberta do significado de disciplina pode ser a questão de você fazer alguma coisa que você planejou fazer. Então você queria fazer lá 10 exercícios de matemática todo dia. Aí você fez os 10 exercícios de matemática todo dia. Você queria tomar banho gelado. Aí você foi lá e tomou banho gelado. Você queria levantar uma hora mais cedo. E aí o celular despertou, você levantou mais cedo. Então disciplina é uma capacidade que a gente tem de fazer aquelas coisas que a gente planejou fazer. Repita comigo, por favor. Fazer aquelas coisas que planejamos fazer. Isso é disciplina, ok? Eu coloquei uma frase de resumo aqui pra você. Ela vai lá pro Instagram depois, que é autodidatas.academy. Link aí na descrição. Você dá uma olhada lá que daqui a pouco vai ter essa imagem com essa frase aqui. Você ficará disciplinado quando cumprir com consistência sua lista de tarefas. Não importando o nível de dificuldade, preguiça e procrastinação. Que são os três bloqueadores aí. Então o lance é o seguinte. Você precisa pegar essa frase, tirar um print da frase e ler ela. Que ela resume o conteúdo todinho. Você precisa fazer uma coisa. Você planejou fazer aquela coisa. E você fez com consistência. Então você vai pra academia e você vai todo dia. Você fica, sei lá, 30 minutos todo dia na academia. Ótimo. Três vezes por semana. Eu aqui no canal do Autodidatas Academy vou começar a postar um vídeo por dia. Todos os dias. Consistência é o segredo da disciplina. Por quê? Porque vai ter dias que você não quer fazer. Vão ter dias que você vai se sentir mal, que você vai querer fazer outra coisa. E a disciplina é aquela coisa que vem e, entre aspas, te fala assim. Você falou que ia fazer e você é uma pessoa de palavra. Então vá lá e faz. Vá lá e faz. Esse é até um título de um livro que eu vi um dia desse aí. Beleza? E aí eu preparei um conteúdo bem bacana pra você entender em detalhes esse conteúdo aqui. Esse vídeo aqui é a parte 1. É a parte 1 do Como Desenvolver Disciplina. Ok? A parte 2, que é mais um mini treinamento, que é o segundo vídeo, vai estar lá na sua sessão de conteúdo do Apoia-se. Ok? A partir de R$5,00 por mês você já tem acesso a todo o conteúdo novo que vai ter aqui. Aí você pode me perguntar. Adriano, eu vou assistir esse vídeo e vai ficar faltando a segunda parte? Não. A segunda parte é um mini treinamento. É pra você treinar isso daqui. Você pode treinar isso daqui sozinho, sem a minha ajuda. Ok? Se você quiser a minha ajuda, se você quiser um vídeo que foca em como botar isso daqui em prática, eu quero uma semana colocando isso aqui em prática. Beleza? Aí você vai lá e se transforma em um apoiador, ajuda aqui o canal e ganha todos os conteúdos extras que eu vou começar a produzir a partir de agora. Ok? Então, o que é esse desenvolvimento de disciplina? Ser disciplinado é uma mentalidade de crescimento, que você desenvolve através da prática. Olha só, mentalidade. Você pode não saber muito bem o que é isso. Mentalidade, eu estou usando esse termo, o mesmo usado no livro da Carol Dweck, que é o Mindset. Link aí na descrição também. Mindset é... Mentalidade, Mindset, mesma coisa? Basicamente é, são as crenças que você tem sobre alguma coisa. Então, se você acha que você é uma pessoa que aprende rápido, isso é um Mindset. Se você acha que você é inteligente, é um Mindset fixo. Mindset de crescimento é aquele que acredita que você consegue desenvolver novas habilidades. Que mesmo se você não for aquela pessoa foda, mesmo assim você consegue aprender as habilidades e as capacidades necessárias para alcançar o seu objetivo. Ok? Então você pode, por exemplo, o Mindset fixo, ele não acredita. Ele acredita que as habilidades são determinadas pela genética e se você não nasceu com aquela característica incrível de tornar você um certo tipo de pessoa, você não vai ter aquela característica para o resto da vida. Então, Mindset fixo, eu sou introspectivo, então eu não consigo falar com pessoas que eu não conheço, não consigo falar com estranhos. Ok? Mindset de crescimento, eu sou introspectivo, mas eu sei que existem técnicas, estratégias mentais para falar com pessoas. Então eu vou aprender essas estratégias, eu vou testar ela no mundo real, vou colher os dados dessas estratégias e vou melhorar a cada círculo, a cada vez que eu usar essas técnicas noventes. Então eu já usei dois, três exemplos aqui, você entendeu. Mindset tem duas coisas, o fixo e o de crescimento. O Mindset fixo é aquele que acredita que você não consegue novas habilidades. A sua capacidade termina no ponto onde a sua genética parou. Então se você não tem um corpo grande, você não pode, não tem como você desenvolver um corpo grande, entendeu. É Mindset fixo, fixo. Mindset de crescimento, eu consigo desenvolver. Ah, você não é calmo, entendeu. Você pode aprender meditação e se tornar uma pessoa calma. Beleza, ficou claro, 100% claro. Jóia. A pergunta então se transforma em duas coisas, duas perguntas no caso. Como treinar a disciplina e qual a melhor forma de desenvolver essa mentalidade. Você entendeu o que é disciplina e agora você sabe que ela é uma mentalidade. Qual a melhor forma de desenvolver essa mentalidade. Treinar a disciplina é super fácil. Por que é fácil? Porque basicamente você tem que estar imerso em um ambiente que te obrigue a fazer certas coisas. Por exemplo, digamos que você esteja vivendo numa ilha deserta. E nessa ilha deserta, por algum motivo mágico, você só consegue comer peixe. E os peixes desse lago só aparecem lá às quatro e meia da manhã. Ok? Às quatro e meia da manhã os peixes começam a nadar, a nadar lá. E depois das seis horas eles desapareceram. Beleza? Aí o que você vai fazer? Você vai precisar ser disciplinado. Você vai precisar acordar quatro horas da manhã para ir lá ver se você consegue pescar alguma coisa. Porque você sabe que, do contrário, você vai morrer de fome. Outros exemplos que ficam mais próximos do mundo real é isso daqui. Você tem orfanatos. Ok? Orfanatos. Você tem lá uma estrutura que você precisa seguir. Você tem lá escolas militares que tem lá todo o schedule, todo o quadro horário que você precisa seguir. O que você vai fazer tantos... Você vai acordar tantas horas. Depois que você acordar você vai fazer XYZ. A hora do almoço é esse horário. Você tem cinco minutos para trocar de roupa. Você tem tantos minutos para tomar banho. Depois a hora que você vai dormir é esse horário. Entendeu? Então é extremamente rígido. Rígido. Entendeu? Então quando você consegue em você mesmo criar algo rígido. A gente chama isso de disciplina. Você não quer acordar quatro horas da manhã. Ok? Eu entendo. Mas você pode se fazer acordar quatro horas da manhã. Eu estou num desafio para acordar quatro horas da manhã durante cem dias. Se você for lá no blog autodidatasacademy.com Você vai ver lá tem uma sessão de objetivos impossíveis. Eu comecei ontem a escrever os objetivos impossíveis. Um deles é acordar quatro horas da manhã durante cem dias consecutivos. Ok? Então é isso daí. Você não quer fazer. Eu não quero acordar cedo. Eu não quero tomar banho frio. Eu não quero ficar duas horas lendo alguma coisa. Mas eu quero ser inteligente. Eu quero ter boa saúde. Entendeu? Então você tem que fazer o hard work para ter o resultado. Você não pode simplesmente ter o resultado. Não é assim que funciona. Entendeu? Então disciplina é linda. Por quê? Porque é ela que te permite encontrar os resultados. Você. Vamos trazer aqui para um outro esquema aqui na nossa cabeça. Tem aquela ideia de você imaginar quem é você no futuro. Para você meio que ser atraído por essa pessoa. Essa pessoa vai ser o imã que vai atrair você até aquele ponto. Então aquela pessoa aí você fez lá aquele exercício. Tem um site chamado Mauro Penaforte. E tem lá o dia médio perfeito. E aí você fez o exercício. Tem lá um post muito fantástico com todos os pontos lá. Você fez o exercício. E começou lá a notar que você está melhor. Tipo assim. No futuro. Você acorda cedo. Você faz a sua planilha. Você tem uma esposa, um esposo. Você tem um trabalho. Você faz uma rotina matinal. Você é uma pessoa disciplinada. Você é um cara que toma banho frio. Você sai de manhã para correr. Você come saudavelmente. Aí esse é o você do futuro. O hoje do agora é não saudável. Não sem relacionamento. Tímido, ferrado, sem dinheiro. Todo ferrado. E você percebe. O eu de agora não é o eu perfeito. Não é o eu que eu gostaria de ser. Não é o eu ideal. O eu ideal está lá. Eu quero chegar lá. Como é que eu faço? Aí você tem um set of action. Um conjunto de ações que você precisa realizar para que você chegue lá no seu eu ideal. E outra. Quem é esse eu ideal? É o eu que você definiu. Então você pode pensar. Pô, se eu fosse assim. Se eu tivesse isso. Se eu blá blá blá. Eu seria um pouco mais realizado. Não vou nem falar feliz porque já tem uma outra discussão. Eu seria uma pessoa melhor. Então nesse caso. Que você quer chegar lá nesse eu ideal. Existe um caminho. E nesse caminho tem vários bloqueios. Que eu vou falar daqui a pouco. Dos bloqueadores principais. Que a gente vai precisar. Tá, 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 tá. Vai precisar vencer. E esses bloqueadores. Para você passar por eles. Vai exigir de você. Disciplina. E é por isso que esse canal aqui vai te ajudar pra caramba. Esse vídeo vai te ajudar. Ok? Então vamos lá. Escolas militares. Atletas profissionais. Etc. O problema é que. Na nossa vida cotidiana. Existem poucas coisas que você tem. Bem capes lock. Bem. São pequenas coisas que você tem que fazer. Você é obrigado a fazer. Porque senão algo horrível vai acontecer. Ah. Eu tô, sei lá. Vomitando sangue. E eu não quero ir no. No. No posto de saúde. Não. Não tem essa escolha. Você tem que ir. Porque do contrário. Você vai morrer. E você não quer morrer. Você tem uma conta vencida. Entendeu? E você tem que ir lá pagar essa conta. Se você tiver o dinheiro. Claro. Se você tem uma prova. Sei lá. Em um mês. Você tem que começar a estudar. Você tem que começar a revisar. Entendeu? Então são coisas que a gente determina que são prioritárias. Você tem que fazer aquilo primeiro. O problema é que não são todas as coisas. Sua rotina matinal não é obrigatória. Seu banho gelado não é obrigatório. Evitar o consumo excessivo de comida ou de álcool ou de café, no meu caso, não é obrigatório. Ninguém te obriga a não fazer essas coisas. Só você tem esse poder de, ah, eu não vou fazer porque eu não vou fazer. Então esse é o problema da disciplina. Porque quando você está acordado de madrugada, seu celular desperta, duas, três horas antes do seu horário ideal, o que você faz? Você desliga e volta para a cama. Sendo que se você acordasse duas horas mais cedo, seria uma hora de estudo, de leitura, uma hora de exercício físico, você matava o desenvolvimento pessoal. Mas aí você preferiu, naquele momento, ficar deitado no seu conforto, na sua conforto-zona. Na sua zona de conforto. E esse daí é o lance. É para isso que tem a disciplina. Para você. Quando você não é obrigado a ser disciplinado, como que você vai fazer para ser disciplinado? Aí está aqui. O Jocko Willick falaria o seguinte, não, você vai ser disciplinado, você vai fazer as coisas necessárias para se disciplinar. Vai ter uma sequência de atividades para você fazer e você vai lá e faz essas atividades. Não dá desculpa, simplesmente faça. Ele falaria isso. Mas é claro, é um pouco mais difícil, entre aspas, do que isso. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui. Olha essa pergunta. Você precisa construir essa mentalidade no seu dia a dia. Você já entendeu que disciplina é uma mentalidade. E é uma mentalidade de crescimento. Porque é o labor. É o sofrimento que você precisa fazer para chegar no seu eu ideal. Você quer o seu eu ideal falar em inglês. Mas o seu eu de agora não tem nem 100 frases no seu vocabulário. Você tem que aprender 10 frases por dia durante um mês. Vai ter 300 frases. Uh! Bacana! Mas aí você quer levantar 30 minutos mais cedo e ler? E aprender as frases? E colocar no seu antro? Não, não quer. Então você precisa se disciplinar. Para, independente de você querer ou não, você vai fazer a tarefa necessária. Então esse aqui é o core. É o núcleo duro da estratégia. Você vai se obrigar a fazer certas coisas que você não quer fazer. Então naquele momento que o seu celular despertar 4 horas da manhã e você olhar para ele e falar Cara, eu não preciso levantar. Eu vou voltar para a cama porque eu estou muito cansado. Aí você pode até dar desculpas. Eu trabalhei até mais tarde. Eu cuidei das minhas crianças. Eu não assisti aquele programa de TV. Eu mereço estar aqui dormindo. Eu pago as minhas contas. Foda-se. Eu vou voltar para a cama. Desculpas ótimas. Desculpas verdadeiras. Nesse momento, você tem que ter a mentalidade de disciplina e simplesmente falar Sim, eu não quero fazer isso. Sim, eu quero ficar na cama. Sim, aqui está bem mais calmo. Ainda mais se tiver outra pessoa do seu lado. Está super morno. Eu quero ficar aqui. E eu não quero ir para lá fazer aquele exercício. Mas eu vou. Porque eu sou uma pessoa disciplinada. Isso daí vai mudar um pouco a sua identidade também. Porque toda vez que você faz uma ação, recebe uma recompensa, isso devagar, devagarinho, vai mudando o seu conceito de você mesmo. Você é uma pessoa disciplinada hoje? Não. Você é uma pessoa preguiçosa hoje? Sim. Mas aí se você fizer uma coisa que uma pessoa disciplinada faz de novo e de novo e de novo, e aí eu te lembro de dar um print nessa frase aqui, com consistência. Você faz de novo e de novo e de novo e acaba se tornando a pessoa que faz aquilo. Uma pessoa disciplinada. Para isso, eu vou dividir essa técnica em três níveis. A técnica da disciplina, do desenvolvimento da disciplina em três níveis. Que eu vou explicar em detalhes, detalhes no treinamento dessa aula na parte dois. Resumo do vídeo. Resumo do vídeo. Você entendeu várias coisas aqui. Você aprendeu várias coisas aqui. Você pode não ter notado o que você aprendeu. Mas você sabe agora como ser disciplinado. Você precisa fazer coisas com frequência. Coisas que você não necessariamente quer fazer. Mas você vai fazer de novo e de novo e de novo. Até transformar um pouco, devagar e devagarinho, a sua identidade. Se tornando uma pessoa disciplinada. Ok? Esse mapa mental aqui está disponível para download aí na descrição do vídeo. Ok? Que você pode ter acesso aí. É só baixar, clicar lá e baixar esse mapa mental. A parte da construção. Deixa eu te mostrar aqui. São três níveis que eu vou mostrar para todos os apoiadores. Ok? A partir de R$5,00 por mês. Você tem acesso a todos os vídeos extras aqui do canal. Ok? Então olha só. O nível 1 é saindo do esgoto. Entendeu? Bem nível mais baixo. Nível 2 é a técnica do DMV. Nível 3 é a técnica do CCT. Ok? Então são três estratégias para te tirar mesmo do fundo do poço. E te ajudar a desenvolver disciplina. Ok? Todos os apoiadores do canal vão receber, além desse vídeo aqui, além desse vídeo aqui, vão receber um convite lá para o grupo secreto onde a gente vai conseguir discutir essas estratégias aqui. Beleza pura? Então, você entendeu todo esse conteúdo? Faz um resumão e coloca aí na descrição. Continue estudando, continue aprendendo e mande para mim as suas dúvidas. Ela pode se tornar um dos vídeos aqui do Autodidata Ensina. Ou explica, ou te ajuda a ficar melhor. Até mais.